bom olá pessoal bem vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo para poder ajudar o canal e não esquece de se inscrever também bom gente vamos ver o que veio essa semana, lembrando sempre a gente faz uma comprinha aqui de semana com o nosso Tenshin, vamos lá ver o que temos aqui Tenshin é um sindicato aonde você vai visitar após liberar isso aqui gente, você só tem acesso depois que você fez todos os mapas com o ponto azul tudo que você estiver piscando aqui no seu mapinha, só para ver se você não sabe tudo que você estiver piscando aqui, você vai ter que fazer tudo isso aqui, depois vai ter uma chavinha quando você terminar tudo isso aí, uma chavinha onde eu pergunto de aço, aí com essa chavinha ativa você vai ter uns alertinhas também, pode ver aqui, tem uns alertas, se eu clicar aqui se eu tirar, olha até some, beleza? vai ter que fazer tudo isso aqui beleza? vamos lá ver o que nosso querido amigo Tenshin trouxe de bom toda semana eu venho aqui, tá? e vamos lá ver silicatos e vamos aqui ó diversos e vamos visitar o nosso Tenshin, vamos lá, vamos visitar o nosso povo claro vamos lá, vamos visitar, aproveitando gente, deixa o like no vídeo aqui, tá? temos a série nova aí, uma série do nosso... deixa o like no vídeo deixa o like aí no vídeo, deixa o like aí no vídeo gente, ó bora vamos ver o que o nosso Tenshin trouxe, vamos começar com ele, ok, Tenshin honras do percurso de aço, beleza? vamos clicar e vamos dar uma olhadinha aqui bom, veio, bom, isso aqui eu tenho que comprar sempre, tá? é um decodificador quando eu tenho um Riven que eu acho um pouco difícil, eu compro ele tá? custa 20,6 de aço isso aqui você vai gastar 20, vamos ver o que era 5, dá 4 meia horinha, vai, meia horinha, meia horinha você pega um desse aqui vem 2, 2, precisa de 10, 10, 100, é, meia horinha, talvez esse gato mear, vamos um pouquinho numa hora, vai, vamos chutar que demoraria uma hora você gasta, você pega mais, você pega 40, ele vem 2, cada 5 minutinhos, você gosta de 20 é, vamos lá, tá? você gasta mais ou menos 1.40 minutinhos pra conseguir isso aqui comprei, ó, já some, beleza? bom, o que temos de bom aqui afora isso é só mesmo curva, né? veio curva ah, 55 de aço, vamos lá, eu pego 2 a cada 5 minutos, certo? 2, então a cada 10 vezes vem 20, é, gasta quase 2 horas aqui, sim eu gasto mais ou menos 1 hora que eu tinha um bônus, tá? e sem bônus é 2 horas vale 50 mil de curva, pior que vale, sabia? pior que vale eu não vou comprar, porque eu tô com bastante, tá gente? tô com 2 milhão de curva eu vou acabar não comprando, mas se você precisar é uma boa, é uma boa, tá? como eu não tô rodando muito Riven, tá? falando de Riven, tá? vamos ver agora, ó, bom vale a pena comprar, se você acha interessante, tá? agora, falando de Riven lembrando, tem aqui cuvas, 50 mil cuvas por 56 de aço, tá? é aceitável, não é tão isso aqui, eu acho que a forma umbra deveria ter esse valor, tá? e agora a gente vai visitar o nosso novo relay aqui, vem aqui na terra, ó, terra e vamos aqui visitar, ó, vigília vigia de ferro, tá? lembrando, toda semaninha você vem aqui você vai ter que farmar fragmentos de Riven fragmentos de Riven você farma fazendo as missões aonde tem esse excesso de aço também cai, tá? então sobrevivência, uma captura talvez, né? então ele tem a chance de vir mas eu acho que em sobrevivência eu tô pegando com mais facilidade, tá? opa, alguém tá vindo aqui, ó, tem alguém visitando aqui, rapaz lembrando, temos lives também, tá? vamos lá, alguém tá aqui já vem fazer a nossa comprinha, o ex-semaninha aqui, ok, vamos lá vamos ver, tem uma skin também aqui interessante cadê? opa, tá quietinha aí, conversar com ela, tá? tem isso aqui, já comprei, a decoração, é uma decoraçãozinha, que é interessante é baratinho, né? eu acho que é baratinho, tá? vamos ver aqui o nosso Riven, lembrando, custa 10 fragmentos de Riven, tá gente? vamos comprar aqui, beleza? tá? se tem que ter espaço aí, não esquece disso, vou comprar aqui, custa 10, beleza comprar um aqui, veio de, veio de pistola, é até ficaria chateado, mas contem muita arma nova tênit, né? talvez, quem sabe, tá? e pra revelar, vamos ver, se for se for difícil, a gente revela, se não vamos ver que veio aqui de bom, né? toda semana eu faço uma revelação, rapaz, vamos ver só se vem muito ruim, né? ó, se vem fácil, eu não vou revelar, né? bom, se vem aqui, tem que ter espaço de Riven, tá gente? disponível, não esquece disso, tá? vamos ver com todo espaço aqui, ó, só cabe mais 2 vou escrever Riven, aqui, tá? eu tenho, eu tenho 180 de espaço, porque como é mais ser a 30, você tem 30 espaço a mais do que o normal, tá? rifle, peguei as peixes, não esse é fácil, nossa, esse aqui é mais fácil ainda esse é fácil também esse é fácil nossa destrua 3 torres, rush enquanto estiver no modo da swing, sem morrer ou ser abatido rapaz, esse também é fácil infelizmente, todos esses estão fáceis bom, eu não vou abrir bom, o que você faz, gente? guarda isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó tá? guarda, eu tenho quantos aqui, eu tenho 5 tá vendo? bem no cantinho aqui, tá vendo? eu tenho 5 desses, 2 milhão de curva então é o seguinte, não vou usar, porque vou guardar no caso específico, tá? mas, não vale a pena falou, gente, espero que tenham gostado do vídeo hoje não vou me revelar, porque isso é fácil, né? se é difícil, a gente manteria aí, tá? então lembrando a gente tem à disposição 50 mil curva que eu achei interessante, tá? e temos também um riven à disposição aproveitando, gente, quem quiser ajudar o canal aqui, ó tá? temos aqui o Pix, tá? e vai ser de coração se você puder ajudar no Pix, né? quer ajudar o canal financeiramente? é um Pix uma maneira mais segura e mais rápida de coração manda um abraço pra pessoa que anda pra fazer um Pix de agosto, né? quase acabou no agosto então, em agosto um abração para a Bianca para o Fabrício para o Alberto para o Arthur para o Leonardo e para o Renato falou, gente, obrigado pelo Pix se você quiser ajudar o canal faz um Pix pra mim muito bom, tá? lembrando, gente a gente vai ter uma live aqui não tem uma data certinha tá? mas provavelmente amanhã vamos marcar amanhã amanhã eu vou fazer uma live aqui no YouTube pra vocês, tá? com relação a isso aqui, ó tá? Nightwave, tá? tem uma coisa bacana aqui, tá? então amanhã eu nem vou fazer nada aqui pra gente não ter uma mudança aqui então quem quiser ver como faz a Nightwave eu vou fazer o seguinte passa a Nightwave e mostra o vídeo assistiu assim, ó ah, Dan vamos fazer a missão aqui vem certeza aposta consecutiva do Index sem que o inimigo pontue beleza? então a gente vai fazer fazer a missão e mostrar a live pra vocês na live de amanhã combinado? tá? a tarde vamos marcar a tarde até tem um horário ali bacaninha vamos ver vamos ver mas aproveita, gente deixa o like no vídeo e obrigado e amanhã a gente vai fazer isso aqui pra vocês, tá? acompanhando aqui ver os prêmios que tem uma coisa interessante já tem uma coisa interessante já estamos aqui, ó tá? e recebeu um Rive e vamos chegar aqui na parte 15 né? tá quase acabando tá? falou, gente um abração boa noite pra todo mundo aí e até lá amanhã quem quiser participar da live aí de coração pode tirar dúvidas também deixa o like tchau deixa o like e aí